Boas pessoal, daqui falo o Grosso Rebeck e hoje trago-vos mais um vídeo da Senhora de Nossos Anísios Arratados da Guarda Terra Média. Nós no último vídeo, nós fomos para Crucelos Caminos. Neste vídeo, eu tinha dito que íamos para Dugolard. Porém, nós vamos ter que mudar de decisão. Uma das missões secretas da Dugolard é muito complicada para fazer. Ela praticamente será impossível de a fazer. Basicamente, a missão secreta é deixar um herói a nível 10. Basicamente, passar um herói a nível 10. Eu já tenho o Elmer, mas tem que ser outro herói. Todos os meus outros heróis estão a nível 6, por aí. Então, não será uma missão... Eu já estive a tentar, não vai ser possível. Terei que fazer uma missão mais abaixo para tentar depois fazer essa. Portanto, vamos ver então. Bom, Dugolard que é este nível que daria 3 energias vai ficar fora deste vídeo. Vamos tentar fazer uma missão mais abaixo. Vamos fazer... Vamos fazer... Vamos fazer... Vamos fazer... Vamos fazer com a equipa de Rohran, já que fomos com Gondor na partida anterior. Olha lá pessoal. Peço desculpa se queriam Dugolard, mas é... Mas não é possível a fazer assim rápido. Temos mesmo que fazer com este... Com este... Com estas missões mais abaixo. O bosque de Drúadan. O bosque de Drúadan. Este antigo bosque se extiende a los pies de una de las almenaras de Gondor. Destruye todas as fuerzas de Mordor. Os trozos das cavernas infestam estas terras. Ok. Ok. Temos uma missão secreta aqui. Subir de nível a 5 batalhões. Agora vai. Temos um poder novo. Águias. Águias é um... Outro muito bom de poder. A granja está lista. A granja está lista. A granja está lista. Está bem o exército dos mortos. Ora vai. Temos troncos das cavernas. Isto. Olha só. Temos uma treta aqui. Que bom e tal. Construir mais algumas gradas. Preparaos para o combate. Ok. Estas 3 estão muito corvos. Não tenho a ajudar. Ok. Mas enquanto eu não tenho recursos. Vamos ver o que é que há. Hombres de la marca. Se há alguma coisa. Que isso seria. Se prisa. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Há que descobrir o que é que há. Allá vai. Claro. Portanto. Bora lá. Bora tentar descobrir. Cabalgamos. O que será que havia aqui. Nada de recursos. Seguid-me. Muito estranho. Claro. Bem estranho mesmo. Adelante. Seguid-me. Atentos. Traz-nos. Muito bem. Vamos atacar. Vamos atacar. Muito bem. Aspadas criaturas. Allí. Há mar. Ascenta. Que não quede ninguno em pie. Acabar com eles. Muito bem. Cavalgamos. Muito muito bem. EICIDADO. Trambientam. Em parceram. Não há mais maiama. Não há mais. São um de estes. É uma solução. Isso. É Mordor, né? É Mordor. Tá fazendo Mordor. Ateno, traços. Tem que proteger essas terras! Tem que proteger essas terras! Han atacado! Não, isso não está. Temos uma nova granja! Vamos construir um estado. Onde está que eles prenderam? Acabar com eles! Seguid-me! Fantástico! Ei! Vemos defender nosso país! Marfadas criaturas! Aqui está! Vemos defender nosso país! Cavalgamos! Cuidado com o inimigo! Guardias! Claro! O que é isso? Estes establos nos vendrão bem? Estão todos aqui! Eu vou-vos atacar por trás! Vai ser atacados por trás e acabou-se a história! Mas não tem como! Se eles tiverem catapultos é igual! Mas eu tenho uma surpresa para eles! Não tem que andar aí a jogo! Ok! Vamos usar isto para tentar desatacar. Temos o nosso valor! Oh! Pronto! Não os separemos! É, eu não passo por isto! O que é isso? Ele é forte! Ele é forte! Muito bem! Agora eu vou construir os vasos Estou impressionado Com a graça! Atacad por la gloria de Rohan! Vamos a cazar orcos Muito bem! Rohan não deve caer! Deprisa! Deprisa! Seguid-me! Atacad nuestras tierras Claro! Atacad esos demonios! Tem que proteger estas tierras! Orbanos! Se tu queres estar a nivel 5 Eles não são afetados A oscuridad se tierne sobre mim Por el señor a mi la tierra E aí Eles não são afetados Han atacado Caracada! Cuidado combate Han atacado! Hum! Estamos quase a chegar ao poder novo Mas as águias vão chegar muito ainda depois Agora! Falando de poderes! Como vai ser o próximo poderes? Eu acho que vou comprar este Eu acho que vou comprar este Terminado combate! Corre! Corre! As fracas! Preparad las armas! Ooooooh! Ooooooh! Coisa coisa só agora! Preparad las armas! Esse deve de ser el enemigo! Batalla nos espera! Uau! Uau! Preparad as armas! Compatriotas, coged os arcos! Os atacas! Preparad as armas! Morid! Muito bem! Hemos descoberto a posição do inimigo! Ok! Temos dois poderes novos para experimentar! Oh! Que isto! O que? Subir de batnível a batalhão! Ok! Se lhe vim! Muito bem! Ação secreta está feita! Vou colocar o inimigo para os exércitos dos bolsos! Aqui estão as águias! Sempre de mim também! Quais dragões também! Muito útil e podem ser fortes! Ainda preciso tomar cuidado com os arqueios! Corre! O inimigo de Alstaz está feitado! Onde está este exército? Olha quantas ferias! Veja aqui! Vamos lá batalhas! Oh! Está aqui uma base! Mais um do 3! Fantástico! Grande! 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 Muito bem jogado! Muito bem jogado! Muito bem jogado! Muito bem jogado! Ah! Mas que pena que eles vão sempre! É uma pena sensacional! É uma pena sensacional! Ah! Estou descoberado por isto! O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? As águias duram mais tempo! E as águias nunca volverão! As águias nunca volverão! Nunca volverão! Ok! Dcuto o poder que as águias têm! O que é isto? As águias têm uma vantagem gente! O que é isto a construir? Ah! Mas usa-se todos os nossos! Ok! Não é uma vantagem! Tcham O bueca das águias é que se pode controlar HOMBRES DE RUROHIRRIM! Preparado! Quem tem problemas para controlar isto vai-se ter em breve são os ENGOS Mas eles são complicadinhos A GRANHA ESTÁ LISTA Elas são bem fortes Nos atacam A GRANHA ESTÁ LISTA E se passa para os meus recursos Estavam a esperar mais Preparados! Cavalgamos! Eu não sei porque é que se passa A esperava demais Não sei porque é que é que se passa Esperava demais Como é que é que eu posso comer? Cavalgamos! Então tem que ter que ir assim A SONTIREMOS EN LA TIERRA! Muito bom. Pode que haja orco a ser... Eu não estou. Estas tierras estão assegadas. A granja está lista. Muito bom. Está lista a armadura pesada. Ok, vocês vão ficar aqui. Ele decide construir. Em marcha! Em guardia! Ok, vocês vão ficar aqui. E a 3 da marca! Preparar as armas! Recobra-os! Está aí, não se espera! Não quero matar as armas. Uma grande uma. Pode que haja orcos terrestres. Eles têm uma grandeza. Eles têm uma gigante. A nova melhora está preparada. Hemos melhorado o campo de tiro. Isso eu posso ser garantido. Compatriotas, cogen os armas! Retrocenam! Retrocenam! O que está acontecendo? Cuidado o combate! O braço desnudando! Ai 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 ai. Estão listos para camargar! Guardião! E atrás da marca! A maçalha não se espera! Muito bem! Estamos a gravar isto. Vamos fazer isto muito devagar, pessoal. Mas não se preocupem. É devagarinho que a gente controla isto melhor. Esca o pau com ela... O que é que é que é que eles têm uma lanta? A lanta... O que é que eles têm uma lança? Que elas não podem dar uma lança? Não porque eles têm uma lança! O que é que eles têm uma lança? É? O que é que eles têm uma lança? Vamos tentar destruir! Oh, eu tenho que destruir! Temos uma nova granja! Muito bom! Arteros, preparados! Muito, muito bom! Temos uma nova granja, a granja está lista! Excelente! O inimigo está sobre nós! Esquilo! Esquilo! Não pegais o controle! Presa! Esquilo! Muito bom! Fantástico! Esquilo! Temos uma nova granja! Adelante! Muito bom! Esquilo! 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 É! Esquilo! 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 Acho que as águias, na verdade, ficam com menos que o exército de nós! Esquilo! Oito mas é claro ao mesmo tempo! Oito precisa do exército de nós! Oito precisa! Oito! Oito! Transform! Estou! Lamento a Visar! Não é atacado! Ok! Águias! Explorem! As águias são boas para explorar! Esquilo! Eviduam os inimigos! Aqui são estromas, olha lá. Tem mais uma de 3. Ou seja, destruir esta não vai influenciar. Há águias, não sei se qual que é. O que é mais para aqui? E aqui a outra. Ok. Outra vez. Matem-nos. Não quero ver eles vivos. Vejam isso. Muito bem. Hemos aniquilado o inimigo. O inimigo está aqui. Que suene a alarma. Oh! Oh, não! Como tem que matar? Vamos mandar cabalos. Chamaram mortos. Preparar as armas. Preparar as armas. Preparar as armas. Progirem! Mantened-nos. Um grupo de arcares fica aqui. Esta base é boa. Temos uma nova granja. Muito bem. Temos uma nova granja. Estás bem controlado. Temos uma nova granja. Uma coisa boa pessoal. Já temos flechas de fogo. Isso. Faz falta.... momento... Tace na uma igreja. Temos uma nova granja. Temos que sobrevivir. Têm que sobrevivir. Têm que Victor. Vem! RUGIRRI! Ataca o nosso escravo! Tchau! Ataca o nosso campamento! Caramba, esses orcos não param! Tened as flechas dispostas! Detecta-o tudo! Preparad as armas! En guardia! Soldad as flechas! Não acredito... Esfora um capaço... Isso é para cavalgar! Não escurei isto... A última base está aqui pessoal! Mas eu vou melhorar o exército! Vai ser preciso! Ataca o nosso esqueleto! Agora melhorar o exército e melhorar os níveis dos heróis! Os heróis são fracinistas! Estão fracinistas! Estão fracinistas! Preparad as armas! Estão fracinistas! Eu estava à espera de cima! Também antes traí uma bocaça de dois! Este é o estandarte de Rohan! Estão fracinistas! Estes para cavalgar! Passaram o inimigo! E o que criaram dos estes? Preparad as armas! Já se han hecho com estas guerras! Outro? O que se faria? Um granpidado nunca falla! Vamos lá! Olha só! Às vezes está um bom e a ponta do mar. Cursos! Muito guai! Uma coisa que vamos fazer agora é virar com flechas de fundo. Este é o estandarte de Rohan. Não esperarei no campamento. Eu lucharei! Vamos lá para proteger nossas tierras! Fantástica decisão! O país tem que ser seguro! Vamos! Como não vamos moriria! Todos devemos ter uma espada! Por aqui! O país tem que ser seguro! O país tem que ser seguro! Rohan não deve caer! Este é o estandarte de Rohan. Este é o estandarte de Rohan. Estão os escudos de los Kienetes. Boa! Este é o estandarte de Rohan. Estão os cozinheiros. Estão os cozinheiros. Rohan não! Os cozinheiros de Rohan. Nos ajudaremos a luchar neste momento. Preparad as armas! Onde estão todos? Estad atentos! Muito bem! É a hora! Volverei a cavalgar! Empuñemos juntos as espadas! Move-os! Muito bem! Vamos! Entretanto, há alguma coisa que tem mal. Rohan não deve caer! Move-os! Move-os! Rápido! Vamos a cazar-ho com a vitória cidade! Rohan não deve caer! Que é muito bom. Agora, o seguinte. Será melhor que haremos algo? O país tem que ser seguro! Este é o estandarte de Rohan. Pareceré um dos rogirios. Hemos melhorado o campo de tiro. Iré a píl. Hemos venido a proteger a Tierra Media. Por aqui! Hoje cabalgaré. Me mezclaré com o resto dos jinetes. Todos devemos ter uma espada. Cabalgamos juntos! Se quer ou se vem. O que é que ajuda? Vamos a cazar-horcos! Muito bem! Eu adoro ver esta base aqui. Sim! Construída. Fantástico! Esta base aqui. Agora nós vamos construir isto. Para acabar com esta missão. Logo de vez. Sim! Falta acabar esta base. E pronto! Vamos lá ver. Isto é esta missão. A granja está lista! Temos uma nova granja! Temos uma nova granja! Eu nem sequer vi o que eles fizeram. Os elfos farão canciones sobre este dia de glória. E vocês não me deixarão de concluir? Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Está bem. Vamos fazer então isto. E nenhum herói subiu bolas. Ok. Uma vitória total. Mas temos que melhorar os heróis. Mas pronto. Está feita mais uma missão. A gente vai ter uma missão. Tem que melhorar os heróis. Um... 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 Então não convém, não convém fazer missões secretas muito altas como Deggol Arden, que tem que ter um herói a nível 10. Bom, no próximo vídeo nós vamos ir com Gondor e talvez nós vamos para Emy Arden. Bom, espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam do vosso like e do vosso favorito. E até ao próximo vídeo, pessoal. Tchau, pessoal! Fui!